A carteira de trabalho digital já é utilizada por 23 milhões de brasileiros. Pelo aplicativo, é possível também ter acesso a outros serviços, como o Seguro Desemprego. O documento digital substitui a velha azulzinha impressa, mas ela continua valento e deve ser guardada. 18 milhões de brasileiros já baixaram o aplicativo e 23 milhões de trabalhadores já usam a carteira de trabalho digital. A ferramenta foi lançada em setembro do ano passado. De lá para cá, já somam 200 milhões de acessos. E é de graça e bem mais prático. Foi muito fácil eu emitir essa carteira, esse documento. Pelo próprio celular, eu consegui resolver tudo. A carteira de trabalho virtual está alinhada com a política de transformação digital do governo, que promete mais eficiência e melhores serviços. De um lado, representa mais economia, menor custo. Do outro, agilidade e menos burocracia. O cadastro é feito pelo aplicativo de celular ou pela plataforma gov.br. Para a emissão do documento, basta digitar o CPF. O CPF passou a ser o número da carteira de trabalho digital. Ao habilitar a carteira de trabalho digital, ele vai conseguir acompanhar o seu contrato de trabalho por meio da ferramenta. Desde janeiro do ano passado, já são 948 serviços públicos digitalizados. A meta é alcançar 100% até 2022. Hoje, a carteira de trabalho digital é o aplicativo de governo mais baixado no país. Por meio da ferramenta, ele vai conseguir também dar entrada ao seu seguro-desemprego, acompanhar os pagamentos do benefício emergencial, fazer recurso, abrir recurso de seguro-desemprego, acompanhar o abono, o cronograma do abono salarial, e poder compartilhar essa carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. Então, se inscreva no canal.